O Vamp lembrou bem, noite dos técnicos brasileiros, hein? Em dois confrontos de técnicos brasileiros contra os portugueses, deu o Brasil a Bel Braga, no Rio de Janeiro, e Rogério Senna, em São Paulo. Boa noite, Vampeta, Piperno, que não tá muito bem hoje, Bruno Prato, Pedro Marques. Vamp, você já dizia, você tava vendo o segundo tempo, e você falava, o São Paulo pode fazer mais, o São Paulo continua atacando. Dá pra dizer que o Rogério Senna deu um nó tático no Abel Ferreira, Vamp? Boa noite, né? Boa noite a todos, né? Assim, a gente popita, né? Os popites, tá aí pra dar, né? Você pergunta, você comanda, hoje no bate-pronto perguntou lá no Rio, eu falei, ah, 2x0 do Fluminense. Mas são popites que, e no fundo, tô sendo um pouco, né? Não, 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 mas é legal os estaduais, as finais dos estaduais, é da hora. E essa concorrência, assim, brasileiros com treinadores portugueses, argentinos, o Bruno falou bem, são 10 na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que vai começar, já saiu até a tabela, vai começar agora em abril. 10 treinadores nacionais contra 10 treinadores estrangeiros. Então vai ser da hora, né? Hoje, na noite de hoje, o Rogério Senna foi mais feliz do que o Abel, e o Abel no Rio foi mais feliz do que o Paulo Souza. Então vai dar o que falar, eu gosto dessa, sou baiana, essa pimenta aí, ardida, muito da hora, né? Acho que as duas finais ainda estão em aberto, mas na noite de hoje, vantagem dos treinadores brasileiros, vantagem do São Paulo, do Tricolor Paulista, e vantagem lá no Rio, do Tricolor da Lanjeira, né? Então vantagem, mas ainda não acabou. Eu já joguei jogos, que já abri 3 gols de vantagem, e já vi reverter, o próprio Palmeiras viveu isso com o Grêmio, na época aí na Libertadores, eu vivi isso na própria Libertadores, Corinthians e Palmeiras, pra mim tá tudo em aberto, mas a noite feliz, né? Quem vai dormir feliz hoje são os treinadores de Rio e São Paulo. Ô Vamp, e você já dizia no estúdio, você falava quando tava São Paulo 1x0, você falou, se o São Paulo fizer 2x0, porque o São Paulo tá melhor, se o São Paulo fizer 2x0, eu acho que o Palmeiras não consegue tirar essa vantagem. Porque você fala que é difícil o time do Rogério levar muitos gols. Então, o estrago poderia ser maior, né? O estrago poderia ser maior, e você vê como é engraçado, né? A competição, né? O Camargo Paulista chegando na sua fase final, no domingo às 16h, o jogo de volta, né? No Allianz Parque, você pega a competição. O Piper não citou aqui coisas importantes, o Pedro, e olha como é as coisas importantes. O São Paulo, dentro da competição, ele começa não conseguindo fazer o gol da Itadine Meira, atacando mal, não atacava, contra o Santo André, Fondeu e nos acuda, Mirasol, ou Mirasol não, Mirasol jogou bem, que foi 3x0. Alguns jogos de São Paulo, a gente falou, pô, que São Paulo é esse? Em algum momento, perto da zona de rebaixamento... Não, e a gente dizia, Vamp, e olha que o São Paulo ainda não jogou os clássicos. Aí... Tinha essa preocupação. E nos clássicos, ele se recupera. Chegou a ficar na zona de rebaixamento, dentro da competição, que você tem times com investimentos menores. Aí o Pedro chega aqui, o Rogério chegou, pediu homens velozes de beirada. Não conseguiu. O que o Rogério Cine faz? Pega Caleri e o italiano lá. O Éder. O Éder. Dois homens praticamente de área. Ele muda o esquema de jogo, bota dois homens de área ali fixo. E o Palmeiras, que na competição toda, até o jogo de hoje, só tinha tomado dois gols. O Palmeiras só tinha tomado dois, né? Não, 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 não. Quatro. Eram quatro ou cinco gols. Eram quatro gols sofridos. Envolvendo a competição toda, o Palmeiras... Era a melhor defesa. A defesa. E tava invicto. Perdeu a invencibilidade hoje. Aí você pega assim e fala assim, pô, num jogo final, que é uma disputa que, por título, o Palmeiras vem e toma três gols e poderia ter tomado mais. Né? Então, afinal, tem isso. Eu acho que o gol que o São Paulo tomou, esse 3x1, coloca o Palmeiras de novo na briga, mas... Mas não vai ser uma coisa fácil. Aí o Rogério Cíni já vai mudar a tática toda do que foi do jogo de hoje pro jogo na final de domingo, porque pode até perder pra 1x0, que é campeão. 11h56 da noite, break na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Bom, e outra coisa, hein? É bom deixar um recadinho aqui pro senhor Flávio Prado, tá? Ele tava aqui com a gente, o Bruno Prado tá aqui representando a família. Por quê? Já são dois assuntos que ele adora. Ele fala que o Red Bull vai ser maior que o São Paulo em 10 anos. Esquece Flávio Prado. Porque o São Paulo é isso. O time grande, quando chega pra decidir, joga, joga e tem torcida. É outra coisa que ele fala, que torcida não faz diferença. Vai me dizer que a torcida hoje, no Morumbi, mais de 50 mil pessoas não fizeram a diferença? Tava bonito o Morumbi hoje, hein? Fazem a diferença. Tava bonito, não. Claro que eles fazem a diferença. Tava bonito o Morumbi, e a torcida São Paulo, e não é só de hoje, não. A torcida São Paulo sempre vem comparecendo ao longo desses anos todos sem ganhar títulos. E é gigante, Vampi. Voltou a ganhar títulos no ano passado. A torcida sempre tá presente. 60, 50 mil. Eu acho que é o time do Brasil, junto com o Flamengo, o Corinthians e o próprio Palmeiras que bota mais público. O Atlético Mineiro, temporada passada, também decolou. Mas o São Paulo sempre bota. E é um gigante, pô. É um gigante. Não tem como. O Flávio Prado gosta de falar, ah, não, hoje em dia São Paulo não é gigante. Ah, o Bragantino vai ser maior. O São Paulo é gigante, né, Bruno Prado? Pra representar a família. Você que é torcedor do São Paulo. Mas aí é coisa dele. Só uma coisa, hein, Bruno. Bruno, só uma coisa. A gente tem mais gente agora no YouTube do que tinha no estádio. A gente tá com 67 mil pessoas simultâneas, contando o YouTube da Jovem Pan Sports e o YouTube da Jovem Pan News. E a TV também arrebentando. Deixa o seu like. Bruno Prado, vai querer defender seu pai? Eu acho que é indefensável. Eu não, ele que se defenda. Não tem nada a ver com isso. Ele que amanhã ele se defenda. Você vai querer defender o Flávio Prado depois de hoje? Parcialmente. Na relação à torcida, até a gente falava hoje, não existe time no mundo que vence mais jogos fora do que em casa. Isso é um indicador de que a torcida pode ajudar, desde que o time também estimule essa torcida. Agora, vamos lá, né? De 2012 pra cá, depois daquele meio título lá na Sul-Americana, São Paulo só tinha vencido o Paulista do ano passado. Não é, era um gigante encalhado. Tá bom, mas o Palmeiras já foi um gigante encalhado. Claro que foi. O Atlético Mineiro já foi um grande encalhado. O Atlético Mineiro já foi um grande encalhado. O Atlético Mineiro já foi um grande encalhado. Isso aí é normal. O acabado do Paulista, né? É isso. Os tempos mudaram. O time tem uma fase, não é por isso que ele passa a ser pequeno. Não, não, não. Mas ele fala isso, que o São Paulo não é mais gigante. Isso não existe. São Paulo vai ser muito grande pra sempre. Pra sempre. É um gigante de poucos títulos nos últimos tempos. Ó, a gente já tá voltando aqui pra Rádio Jovem Pan. Voltamos, hein? Voltamos pra Rádio Jovem Pan. Tamo de volta pra Rádio Jovem Pan. Multi-plataformas agora. Como diz o Vamp. Vamp, olha esses números do São Paulo com relação a mata-mata contra o Palmeiras. É impressionante. O São Paulo, ele tem 18 confrontos de mata-mata contra o Palmeiras. Até aqui, até esse momento. Esse já seria mais um. Vão ser 19. É ao longo da história ou nos últimos anos? Ao longo da história. Ao longo da história. É um absurdo. O São Paulo venceu 14 deles e perdeu só 4. Tem uma freguesia do Palmeiras aí com o São Paulo em mata-mata. Naquela década dos minutos, né? E quando o São Paulo também foi campeão, eu lembro que o Palmeiras estava excursionando, né, Bruno? E a Libertadores, que o São Paulo volta. O Palmeiras é o São Paulo. Acho que o Palmeiras que tá viajando volta. 94? É, que o São Paulo ganha. É o Palmeiras que vem do Japão, né? É, o Palmeiras tava fora. Acho que era... Era longe. Não, então, quer dizer assim, os números são bons. E o São Paulo, né... Eu não sei o número agora na aliança, né, no... Vamos pra cantar, acho que agora é o... 9 a 3. 9 a 3 lá? Pro Palmeiras. Pro Palmeiras, né? Mas o São Paulo ganhou a primeira em 2020, aí que já ganhou mais duas, assim. Quer dizer, eu acho, aquilo que eu falo, a gente falando hoje é... O Pedro falou assim, pô, se o público fizer essa diferença, o mundo tem 7 bilhões e meio de habitantes no mundo. Essa teoria de vocês... A China ainda dominava o futebol mundial, porque são os dois países mais populosos do mundo e quem lota. E o Uruguai. Mas se você não tiver... Não, se você tiver a cavalaria, por exemplo, o São Paulo hoje tem uma cavalaria. Não cabem 7 bilhões de pessoas no estádio. O que interessa é quem manda o estádio. Você manda o chinês no estádio pra bater palminha, claro que não vai bater. Olha aí, olha que chinês vendo. Vem lá, não vai se perder. Não vai se perder. Não vai se perder. Não vai se perder. Vampi, torcida faz muita diferença se você for jogador, Vampi. Então a torcida faz a diferença se você tiver um time bom. É isso que eu tô falando. O São Paulo hoje, eu tava falando com o Bruno, a gente conversando ali nos bastidores, eu falei, Bruno, se você pegar um time de 11 contra 11, hoje no futebol brasileiro, dá jogo, os principais times dá jogo. Olha o Fluminense que fez hoje. Pra uma competição de pontos corridos, de repente você não tem um plantel, quarta, domingo, quarta, domingo, mas hoje qualquer time que joga, principalmente se você botar 11 caras defendendo num espaço curto de 50 metros ali, é difícil de você. O Guardiola que faz isso bem no mundo. Então quando apontou São Paulo e Palmeiras, qual é a vantagem do São Paulo hoje? O time não é ruim e tá jogando diante de 55 mil pessoas mais ou menos hoje, tava, né? Sim. Você vê, eu vi isso contra o Corinthians, eu vi hoje, como vai mudar a vontade do Palmeiras, a motivação no jogo de volta de domingo? As divididas, com a torcida gritando, você vai mais animado? Não, é, então sem torcida é desanimado. No 11 é 11, um jogo. Sem torcida, a gente viu aí, a gente viu pandemia, qualquer baba tava empatando com qualquer um. Sem torcida. Sem torcida.